Fala galera, então mais um vídeo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo aqui no canal deste ano de 2019, beleza? Então pessoal, eu estou aqui no Mobile Legends, como você já sabe, link na descrição, segue nós lá no novo Instagram Rebaixadas no underline, grau underline oficial, beleza? Fotos de bike rebaixada, de truck rebaixado, de bikes customizadas, rebaixadas até o chão, raspando no chão, beleza? Mas bora lá, não vamos perder o foco aqui do vídeo Hoje eu estarei mostrando para vocês o herói Layla, certo? Eu tenho essa skin aqui pessoal, não lembro muito bem como eu ganhei ela, mas vou estar mostrando a ação do personagem agora para vocês, beleza? Então, tá aí Então, eu vou estar aqui iniciando uma partida personalizada, certo? E quando eu chegar lá dentro da partida, eu volto com vocês, beleza? Bem, então, eu voltei aqui, vou estar mostrando o primeiro ataque básico, ela dá uns ataques de canhão, certo? Nossa, o bot já correu de mim, cara, eu podia ter matado ele, mas deixa ele para lá Bom, o primeiro ataque dela, ó, dá para usar em mínimos, de boa Ela dá uns ataquezinhos, consegue atacar nessa área azul aí, que é uma área bem grande, certo? Dá aqui o pati Se eu chegar mais tropas aqui, eu dou uma demonstração aqui, se o bot ficar fugindo, beleza? Enquanto isso, eu vou levando a torre daqui do top Beleza, bem de boa Então tá Vou estar usando o primeiro ataque dela, que é esse daqui, ó Criou meio que uma espécie de linha, ó, vai pegar nele também E aí, tá vindo me atacar Eu vou usar o segundo, então, que é uma esfera Beleza? Acerto uma esfera em cima do inimigo, só pode atacar em cima de personagens heróis, certo? E esse daqui é um ataque forte do canhão, olha lá Ele já tá morrendo já, cara De novo, porque eu não quis correr atrás dele Então, beleza, o ataque básico dela é esse O primeiro é um ataque simples de canhão O segundo, ela cria essa espécie daqui para você ver Essa espécie de linha para você ver onde você quer atacar, né, certinho O segundo, ela lança uma esfera Certo? E o terceiro O terceiro ataque dela, você só pode usar contra os heróis inimigos, certo? Não dá para atacar contra minions, essas coisas Eu vou estar usando nele de novo, ó Pegou Agora eu vou tentar matar ele agora, vamos ver Pegou no mínimo o poder Então é isso Estou querendo matar ele mesmo aqui Porque ele corre muito Nossa, está comprando nada a ver o personagem Vou tentar matar ele só uma vezinha mesmo Para a gente estar vendo como que é Direitinho Aquele personagem dele corre muito Máquina escolheu um personagem aqui, nossa A linha fica correndo toda hora Tropas Vou usar na tropa então, ó Caraca, ela não está atacando a torre Então tá, vou usar a esfera, ó Foi a esfera Linha Eu vou chegar ali e vou matar ele, ó Pera aí, vou tentar fazer isso Não é uma jogadinha aqui Tentar fazer essa jogada aqui pelo meio de então Já que ele corre muito Então tá, vou atacar tudo em cima dele agora Usar o poder, o melhor poder, né Tem Morreu Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha aí, comenta E fui Não esquece de passá-la no nosso novo Instagram, beleza? Tchau